É Rolovás, é pra bater no paredão Alô, Fiote, Vanessa Rezende, meus poetas, tamo junto! Cama! Mas que nada comentou, eu dei cara com meu ex-amor Será que ela voltou, pra reparar os anos que causou? Ah, se eu soubesse que ela não fizesse Questão de eu estar ali, no meio de uma beijada Um sorriso forçadinho, amor que ela negocente Vai, bebi por ela, e hoje eu me lembro mais Sofri sem ela, e hoje tanto faz Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Bebi por ela, e hoje eu me lembro mais Sofri sem ela, e hoje tanto faz Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Pra que nada começou, eu dei de cara com meu ex-amor Será que ela voltou, pra reparar os anos que causou? Ah, se eu soubesse que ela negocente, vai, bebi por ela, e hoje eu me lembro mais Sofri sem ela, e hoje tanto faz Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Bebi por ela, e hoje eu me lembro mais Sofri sem ela, e hoje tanto faz Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Amor só dá trabalho, pego desapegado Vaqueiro que é vaqueiro, tem um coração blindado Isso é Jona Vaz Essa vai tocar no teu coração O que era errado, isso eu já sabia Mas não imaginava que acabaria assim O meu não justifica o começo E o que começou errado, vai ser errado Glória, dentro dos meus olhos Diz que vai ter coragem Ele vai saber Que o culpado sou eu Vou dar ao fim do que era só dele Vou roubar dele o que nunca me pertenceu Ele vai saber Na sua boca não quero explicação Só reconfesso nesse julgamento Proprime de traição Em caso é encerrado Acenado o crime foi o seu dojão E ser João Novaes Falando de amor Glória, dentro dos meus olhos E se vai ter coragem Ele vai ter coragem Ele vai saber Que o culpado sou eu Vou dar ao fim do que era só dele Vou roubar dele o que nunca me pertenceu Ele vai saber Ele vai saber Na sua boca não quero explicação Só reconfesso nesse julgamento Proprime de traição Caso é encerrado Caso é encerrado Acenado o crime foi o seu dojão Acenado o crime foi o seu dojão Sem ideia que tava procurando aconteceu Vamos ser sinceros com a novidade Pra quem tava esquematizando o plano Nem fazia falta, oh eu te amo Na madrugada você me evitava Eu só fui rindo que te procurava Mas não sentia nada O nosso final não deixou saudade E não tem jeito de sofrer Quando o casal tá com o pé gira a liberdade O nosso final não deixou saudade Não tem jeito de sofrer Quando o casal tá com o pé gira a liberdade Ninguém sente saudade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Isso é bom não vai Na madrugada você me evitava E eu fingindo que te procurava Mas não sentia nada O nosso final não deixou saudade Não tem jeito de sofrer Quando o casal tá com o pé gira a liberdade Ninguém sente saudade Ninguém sente saudade Oh, oh, oh Isso é bom não vai É como vai É como vai ser pra bater no paredão Vai, vai, vai Assinou Assinou Hoje tem festa de gado O paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem gol do chão Vaqueiro, bota do pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz e farra No meu caminhão Traje de vaqueiro Bota carro no celário Hoje tem a pau Eu durmo só no meu caixão Aqui a dor Seu pé vem Desse até o chão E vira um ligo Pensando um forrozinho Batendo, bota Só pro poeirão Aqueira da boa Só festa Hoje tem festa de gado O paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem gol do chão Vaqueiro, bota do pegado Hoje tem Fecha de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem gol do chão Vaqueiro, bota do pegado Ai! Ei! Ai! Calma, miseria galera Hoje é sem limite Eu preparei o piso Eu preparei o piso e farra no meu caminhão Traito, baqueiro, bota Carro no celário Hoje tem a pau Eu durmo só no meu caixão As gatas bevem Desse até o chão E vira um ligo Dançando um forrozinho Batendo, bota Sobe o poeirão Vaqueira da boa Só pra estar Hoje tem Veja de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem Pois no chão Vaqueiro, bota do pegado Hoje tem Fecha de gado Paringão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bolha, o chão bateu, bota do pegado E se a jola vai, vai, vai E morarino, ia bater o paringão É porque vai, menino E se a jola vai, menino E se a jola vai, menino Essa é a majomanização, se liga E se a jola vai, menino Outra vez você Atrasando a treta tímida de ti Vem jogando baixo Com esse vestidinho bem pelo colado E não tem isso que aguente O encanto da serpente Por favor saia de perto de mim Se eu não vou regair Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me O que joga tão sujo? Assim E se a jola vai, menino É pra bater no paredão Outra vez você Atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse vestidinho bem pelo colado E não tem isso que aguente O encanto da serpente Por favor saia de perto de mim Eu não quero recair Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me O que joga tão sujo? Vai Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me O que joga tão sujo? Assim É pra bater no paredão É pra bater no paredão E com safoneiro, cabelinho O que joga tão sujo? É pra bater no paredão Eu sei que a gente viu Foi feia a nossa discussão Silêncio o meu contato E apagou o coração Você tá de cabeça quiete Mas daqui a pouco tá voando de novo Eu sei que a sua voz de raiva Vai virar uma voz de choro Deixa eu te ligar Eu sei que tudo isso passa Aperta o verde e me atende Aperta o verde aí, mozão Vamos fazer as pazes na minha cama Uma love, recorre e ação Aperta o verde e me atende Aperta o verde aí, mozão Vamos fazer as pazes na minha cama Uma love, recorre e ação Você tá de cabeça quiete Aperta o verde aí, mozão Mas daqui a pouco tá voando de novo Eu sei que a sua voz de raiva Vai virar Vai virar uma voz de choro Vamos fazer as pazes na minha cama Com a love, recorre e ação Com a love, recorre e ação E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Gatinha O banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E no meu paredão E as novinhas Tô aqui Dançando forros em caçosa Amiga e você Aí 50 ligações perdidas Pra mim Eu não me quero mais É João Lóraz Eu tô aqui Dançando forros em caçosa Amiga e você Aí 50 ligações perdidas Pra mim Eu não me quero mais É João Lóraz E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinhas Eu tô aqui Dançando forros em caçosa Amiga e você Aí Com 50 ligações perdidas Pra mim Eu não me quero mais Olha que eu tô aí Olha a dança do forros em caçosa Amiga e você Aí E com 50 ligações perdidas Pra mim Eu não me quero mais Eu não me quero mais Eu não me quero mais É João Lóraz E como eu disse e já falei É pra bater no paredão E com o saponê do galinho E um brinco O sucesso do estúdio Isso é João Lóraz Será que vamos falar de amor? Nós vamos dizer assim Só baixou a dose Pra querer ligar Falar umas besteiras Pedir pra voltar Ai que vontade De beijar sua boca Tô alcoolizado Tô alcoolizado Cheio de saudade A mente brigando Com o coração Tô indeciso Se ligo ou não Eu vou ligar Porra nenhum Eu vou ligar Meu paredão Pra nós Vinha descer Descer no chão Eu vou ligar Porra nenhum Eu vou ligar Meu paredão Tô aumentando o som Pra não ouvir o coração Eu vou ligar Porra nenhum Pra nós Vinha descer Descer no chão Eu vou ligar Porra nenhum Eu vou ligar Meu paredão Tô aumentando o som Pra não ouvir o coração É pra bater no paredão Abaixo a dose pra querer ligar Falar umas besteiras, pedir pra volta Mas tenho vontade de pegar sua boca Tô alcoolizado, cheio de saudade A mente brigando com o coração Tô indecido se ligo ou não Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar, meu paredão Mas não vim a descer, descer no chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar, meu paredão Tô aumentando o som pra não ouvir o coração Eu vou ligar, eu vou ligar, meu paredão Mas não vim a descer, descer no chão Eu vou ligar, porra, nenhum Eu vou ligar, meu paredão Tô aumentando o som pra não ouvir o coração É bom, não vai Será que fala de amor, papai? De nada É pra bater no paredão Quem me conhece sabe Que repetirão é minha vibe Palhaçando bocas Ando de cama em cama Meu lema é pegar, sem se apegar Relaxa, tô sabendo Antes de ficar Eu já me apresento Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Pra se apegar E te apagar, morar Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Eu não quero compromisso É só uma noite Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, pra se apegar Tchau, pra lá, morar Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Eu não quero compromisso Eu quero uma noite Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ela já entrou sabendo Antes de ficar Eu já me apresento Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Pra se apegar E te apagar, morar Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Eu não quero compromisso É só uma noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, pra se apegar Prazer, meu nome é tchau Tchau, tchau, tchau Eu não quero compromisso É só uma noite Tchau Oito sete estúdio, meu patrão Tchau, tchau, tchau Você fala que não lembra mais de mim Que tá nem aí se ouvir falar Que eu tô bem Acho que não é Fala é fácil Quero ver provar Quando me vem outra boca beijar E o seu coração já lá Vai sofrer pra lá Vai sofrer pra lá Se vira Se vira Não vem tomar conta Na minha vida Já que bloqueou E me esqueceu Não vem fazer barraco Eu não sou mais seu Se vira Não vem tomar conta Na minha vida Já que bloqueou E me esqueceu Não vem fazer barraco Eu não sou mais seu Se vacilou Com meu amor E me ver Você fala que não lembra mais de mim Que tá nem aí se ouvir Falar que eu tô bem Acho que não é Falar é fácil Quero ver provar Quando me vem outra boca beijar E o seu coração já lá Vai sofrer pra lá Vai sofrer pra lá Se vira Não vem tomar conta Na minha vida Já que bloqueou E me esqueceu Não vem fazer barraco Eu não sou mais seu Se vira Não vem tomar conta Na minha vida Já que bloqueou E me esqueceu Não vem fazer barraco Eu não sou mais seu Se vira Não vem tomar conta Na minha vida Já que bloqueou Já que bloqueou E me esqueceu Não vem fazer barraco Eu não sou mais seu Se vira Não vem tomar conta Na minha vida Já que bloqueou E me esqueceu Não vem tomar conta Não vem tomar conta Eu não sou mais seu Se vacilou Com meu amor E me beber E me beber Vamos curtir e beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Não se proibir Que o João tá doido por você Hoje tu vai sentar pro pai 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 Vamos tudo te beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Assim proibido Que o patagamado é você Vamos tudo te beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Assim proibido Que o patagamado é você Hoje tu vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai, vai, 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 vai Vai cedar no pai, vai, vai Vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai Me chama na batera, vai, vai, vai Hoje tu vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai, vai, 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 vai Hoje tu senta no lama, vai Vai cedar no pai E vai cedar, vai cedar, vai Hoje tu vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai, vai Vai cedar no pai, vai, vai, vai Vai cedar no pai, vai, vai, vai Tu vai cedar no pai, vai Vai cedar, vai cedar, vai cedar Bonito vai sentar no pai, vai, vai, vai Vai, 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 vai